Olá, como vai? Prazer enorme estar com vocês novamente aqui no Questão de Ordem, no nosso canal O Agromais. Hoje o nosso convidado é o Adeliano Carnin, ele é chefe geral da Embrapa Uva e Vinho, que é uma unidade descentralizada da nossa Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e ele está lá em Bento Gonçalves, terra da uva, terra do vinho. Adeliano, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande participar do programa relacionado ao agro, ainda mais nesse dia, o Dia Nacional do Produtor Rural, então desejar a todos os produtores rurais um feliz dia e agradecer ao trabalho deles que põe alimento nas nossas mesas. Boa lembrança, no dia que nós estamos gravando essa entrevista aqui, é realmente o Dia do Produtor Rural, mas o nosso enfoque é com esse produtor rural que certamente tem sido exemplo na produção de vinho, na produção de uva, com a pesquisa de vocês. Eu gostaria de começar dizendo para você e fazer uma confissão, são amantes do vinho, adoram o vinho, e a gente tem visto que os vinhos brasileiros, eles têm sido premiados internacionalmente, a gente está consumindo mais vinho no Brasil, qual é a razão disso, na sua opinião, e certamente tem alguma razão técnica para isso? A nossa missão aqui da unidade Embrapa Uva e Vinho é justamente desenvolver soluções tecnológicas para vitivinicultura, tanto a produção da uva, quanto a elaboração de vinhos de alta qualidade, sempre visando um vinho e uma uva que sejam competitivas, tanto economicamente, que tenha a questão do lado social e ambiental. Nesse sentido também que eu gostaria de falar que a gente tem trabalhado na Embrapa Uva e Vinho num contexto da sustentabilidade, agregação de valor a esses produtos, a essa cadeia toda, e também hoje temos avançando bastante na questão da agricultura, do 4.0, agricultura digital, que é a inserção dessas tecnologias para facilitar cada vez mais a vida do homem, do produtor rural. Adeliano, quando você falou em agregar valor, o que mais está agregando valor nesse cultivo ou nessa cultura? Principalmente a organização do setor em associações, em micro-regiões, as chamadas indicações geográficas. A Embrapa Uva e Vinho foi pioneira no Brasil na elaboração e na organização do setor vitivinícola, nessas indicações geográficas. Isso não só aumentou o valor agregado ao produto, que você aí muito bem fez referência, que tem aumentado a qualidade e o consumo do vinho nacional, não só pelo consumidor brasileiro, mas como também até o consumidor de fora do país tem consumido muito, as exportações têm aumentado bastante também de vinho, não só vinda, importação. E essa agregação de valor, ela também está relacionada ao enoturismo. A gente percebe claramente que essas micro-regiões, essas indicações geográficas, que aí aqui eu cito a primeira no Brasil, que foi a do Vale dos Vinhedos, mudou a realidade dessa região, dessa micro-região. Hoje em dia, graças também ao espírito empreendedor, inovador dos produtores, dos empresários da região, mudou todo aquele cenário. É um cenário que tem um turismo muito forte, é um destino que é muito procurado pelos turistas brasileiros, e isso envolve toda uma gastronomia, envolve toda uma questão cultural, e o vinho, obviamente, é o centro das atenções, mas é envolvido por outras questões associadas à economia. Claro, Carlinhos, ao redor de uma boa mesa, se faz amizades, se fortalecem os laços familiares, se fazem negócios. Eu estive no Vale do Vinhedo, mostrando aí, há algum tempo, a produção de uva e vinho, e claro, eu cheguei a encher a boca d'água aqui, porque está na hora do almoço, na hora dessa gravação, mas aquela... a costelinha de porco, a linguiça, ali o galeto, tudo isso naquelas cantinas maravilhosas que a gente encontra nesse caminho que vai aí para Bento Gonçalves, para... Enfim, os vários lugares que fazem aí são... Até mesmo para eu poder chegar nessa história da regionalização, da produção por meio de cooperativas, na França, você tem lá a Rue de Vins, eu fui lá para Borgonha, passeando naquelas regiões, então, à medida que você vai... Até para a gente fazer uma comparação, saindo de Porto Alegre, indo aí para o Vale dos Vinhedos, por exemplo, que tipo de vinhas e de uvas a gente vai encontrando pelo caminho? É o vinho branco? É o vinho tinto? Como é que está essa... Vamos dizer assim, esse roteiro do vinho aí no sul? É, aqui tem se criado bastante uma composição, até em virtude dessa organização do setor, em associações, em micro-regiões e indicações geográficas. Então, por exemplo, a gente tem uma boa composição, tanto de vinho tinto, quanto de vinho branco, especialmente o branco espumante. Então, você vê o Vale dos Vinhedos, hoje é uma micro-região já bem consolidada, bem conhecida, tem seus vinhos brancos, seus espumantes, mas os vinhos ícones, o reconhecimento do vinho mesmo, do Vale dos Vinhedos, são os vinhos tintos. Aí você já pega outras regiões, como a de Pinto Bandeira, que também tem uma organização, uma associação, está partindo para uma especialização, uma especificação do produto mais espumante. Então, o espumante brasileiro cresceu muito, o consumo e o conceito do espumante brasileiro, tanto é que isso é refletido nos prêmios que se tem obtido pelas vinícolas. Eu queria, até me interrompendo você, dizer o seguinte, no caso dos brancos e espumantes, a gente está falando do quê? Da uva chardonnay e no tinto seria merlot, assim, o carro-chefe. Eu gosto muito de falar sobre isso, até para a gente deixar o nosso telespectador mais informado. Quando nós falamos de brancos e espumantes, estamos falando de que uva? É, o vinho tinto, de fato, cresceu muito, o merlot é uma variedade que se adaptou muito melhor às nossas condições, tomou um pouco do lugar do Cabernet Sauvignon, que na década de 80, 90, tinha maior apelo, maior interesse para os produtores, mas à medida que as pesquisas, as avaliações foram avançando, se chegou à conclusão e as recomendações são mais para vinho como a variedade merlot. Obviamente que outras variedades também têm avançado aí, o Taná, por exemplo, na região da Campanha, um vinho que tem um bom reconhecimento. As brancas, sim, a chardonnay talvez é a principal, o Risley Itálico é uma variedade que também tem crescido bastante. Essa que está aí na sua mesa é o quê? Essa garrafa aí? É, isso. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses que é, eu estava comentando, de variedades viníferas. A Embrapa tem um programa de melhoramento genético com 45 anos de idade. E a gente, lá atrás, a gente fez uma base genética com mais de mil acessos, mais de mil cultivares e se começou a trabalhar bastante a produção ou desenvolvimento de novas cultivares, especialmente para suco e vinho de mesa e uva de mesa. porque a gente entendia na época que as cultivares viníferas já tomando um certo caminho, que é esse que eu comentei, né? Da chardonnay, do Merlot e Riesling, Taná. Então, a gente desenvolveu cultivares de vinho e que hoje não são viníferas, né? Apesar de nós termos o programa também agora voltado para desenvolver novas cultivares viníferas, mas a gente não lançou nenhuma ainda cultivar vinífera nova. Mas esse vinho aqui, por exemplo, é um vinho de uma cultivar desenvolvida pela Embrapa, é a BRS Bibiana, é uma variedade de uva branca. Na legislação brasileira, se enquadra como um vinho de mesa, porque tem parte da genética dele, dessa uva, dessa variedade, parte da genética tem outras variedades outras espécies que não a vinífera. Seria alguma coisa parecida com o Moscatel? É, a gente está testando alguma coisa nesse sentido também, mas ele, quem degusta, especialistas, zenólogos e tal, quem degusta esse vinho aqui, faz referência ao Sauvignon Blanc. Ah, é? Que interessante. E essa é uma variedade que foi desenvolvida pela própria Embrapa, é? Pela Embrapa, essa é uma variedade, é um ativo da Embrapa, que a gente lançou em 2018, é uma variedade que aí a gente tem incentivado muito, porque é uma variedade essencialmente brasileira, desenvolvida aqui na região, aqui no Brasil, adaptada aos solos do Brasil, ao clima brasileiro, é uma variedade que tem uma resistência a doenças bem melhor, bem superior a essas variedades viníferas, ela tem uma produtividade também elevada, bem acima das viníferas, que geralmente não tem uma produtividade muito alta e até se limita um pouco a produtividade das viníferas para compensar em teor de açúcar, para poder dar uma qualidade de vinho um pouco melhor. Então, essa é uma variedade que a gente lançou para vinho, né? Como é que é o nome dela mesmo, Carninho? É BRS, porque é uma sigla que a Embrapa adotou, então todas as cultivares de todas as espécies que são desenvolvidas pela Embrapa têm esse BRS, e é Bibiana. Bibiana. Deixa eu te falar, essa variedade já está sendo distribuída para os produtores, já tem alguma possibilidade de encontrá-la no mercado? Sim, o produto, esse ano, agora, no segundo semestre, a gente está vendo aí, parece que vai ter dois ou três empresários, estabelecimentos, que vão engarrafar e colocar ela no mercado. Mas a muda, a genética, o acesso pelos produtores a esse material já está disponível desde 2019, ela se encontra em viveristas licenciados e credenciados pela Embrapa para fazer essa comercialização da muda. O modelo de negócio que a Embrapa adota é esse, nós não temos o modelo de negócio que a gente mesmo produz, a muda e comercializa. A gente só desenvolve o ativo, a gente coloca ele no mercado via credenciamento de viveristas, no caso, as cultivadas. Agora, outra pergunta que eu te faço é com relação ao manejo dessas variedades. Quando eu estive aí, se falou muito com as pessoas, conversei muito com pesquisadores e produtores, e eles falavam muito do cultivo protegido, a gente passava assim, via todos aqui os parreirais cobertos por lonas, não sei exatamente qual é o tipo de material que utilizam, isso parece que reduzia algumas infestações e também propiciava a diminuição, a redução na aplicação de defensivos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre as práticas cultivadas que estão sendo implementadas aí na Embrapa, uva e vinho e que você talvez quisesse fazer algum destaque. A gente recomendou, fez alguns projetos alguns anos atrás sobre o uso do plástico na viticultura, principalmente para a uva de mesa, aquela uva que tem um valor agregado maior e comercialização in natura. No caso de uva para vinho e uva para suco, que até eu gostaria de fazer um parênteses, uma referência, que tem aumentado muito a produção de suco, o nosso suco brasileiro é um suco de alta qualidade. Hoje, aqui na Serra Gaúcha, que corresponde por 90% da produção de uva, 50% dessa produção é destinada à elaboração de sucos. Então, para você ver o tamanho que se tem, que se fala em produção de suco. É um suco de alta qualidade, é um suco que tem um valor agregado, um benefício para a saúde muito grande e uma possibilidade, inclusive, de colocar no mercado exterior muito alto, tendo em vista que poucos países são produtores de suco integral de uva. Então, a gente recomendou essa questão do plástico e o plástico, de fato, ele beneficia muito o cultivo, porque aqui na região, é uma região que chove muito, então a umidade relativa do ar, o molhamento das folhas e do cacho aumenta muito a incidência de doenças e isso se fazia muitas aplicações com defensivos agrícolas para se conseguir produzir uma uva de qualidade. Então, com a plasticultura, você tem uma redução dessa incidência de doenças e, consequentemente, uma redução na aplicação de defensivos. por outro lado, é um investimento alto, fazer um parreiral coberto, então, por isso que a gente recomenda principalmente para a uva de mesa, que é onde tem um valor agregado na uva maior e você vai poder fazer um retorno do capital investido em menor tempo. Nós temos visto a uva de mesa se espalhar pelo Brasil. Lá no São Francisco, onde eu estive também lá em Petrolina, Juazeiro, inclusive exportando uvas de mesa. Tem umas variedades muito bonitas, tinha uma grande assim que chamava, se não me engano, era rainha, viúva, uma coisa assim... Vitória. Isso, tem Vitória, Isabel, tem vários nomes, aqui em Goiás, por exemplo, no Centro-Oeste, também Brasília, mas no Centro-Oeste a gente tem visto muito aí a uva de mesa em Minas Gerais, enfim, vocês também têm feito pesquisas nesse setor, parece que são mais variedades e isso parece que tem sido também bastante próspero, não é? Sim, essa linha que eu comentei no nosso programa de melhoramento, são três frentes, a uva para vinho, isso que a gente comentou da BRS Bibiana, as variedades para suco, a gente tem umas quatro, cinco variedades que são específicas também para suco, a BRS Magna, Cora, Violeta, Rúbia, que dão um suco de alta qualidade, e na uva de mesa, que é o terceiro segmento do programa, também é de extremo sucesso os ativos que nós temos desenvolvido nos últimos dez anos, principalmente, e bem relacionada à região do Vale de São Francisco, que você citou, Petrolina, Juazeiro, mas também o Norte de Minas, Goiás, também tem avançado bastante nesse cultivo, o Paraná também tem, e especialmente... Quais são as variedades dessa área? Quais são os nomes? Eu falei Isabel, falei... Assim, começou lá em 2010, por ali, o lançamento da BRS Núbia, Núbia, uma variedade preta, com a baga grande, e a BRS Isis, aí é uma variedade rosa. A partir do lançamento dessas variedades, elas foram muito bem aceitas pelo produtor e pelo mercado consumidor, mas tinham ainda uma questão que não estava bem resolvida no nosso material e que, de forma geral, as cultivares não tinham, que era a ausência de semente, a gente chama de apirenia. A apirenia é a ausência de semente na uva. Então, em 2013, nós lançamos a BRS Vitória, uma uva, uma cultivar de uva de mesa, preta, extremamente doce e sem semente. Então, essa variedade, em 2013, ela mudou totalmente o mercado, o mercado adotou, tanto o consumidor quanto o produtor, adotaram amplamente essa variedade, ela aumentou muito de área, muito conhecida, justamente porque ela passou essa barreira da questão da semente, uma uva sem semente, muito doce, então foi muito bem aceito o mercado. O consumidor brasileiro, principalmente, ele gosta de um produto mais doce, desde o suco, do vinho, o vinho de mesa é o principal vinho hoje que o consumidor brasileiro consome, apesar de ter um consumo muito grande de vinho fino, mas o vinho de mesa, que é um vinho mais suave, mais doce, ele é o mais consumido ainda. e posteriormente... Eu tenho observado, Carlos, que esse cultivo da uva de mesa, a partir desse trabalho de vocês aí, a gente vê as próprias, as pessoas, o chacareiro produzindo para o seu consumo, no quintal, na cidade também, tem amigos, eu mesmo, aqui, interessado que eu sou nesse tema, eu consegui algumas mudas dessas variedades de mesa, distribuí para alguns amigos e que dois anos depois já estavam colhendo uva no fundo de casa, no quintal. Isso, é bem lembrado, essa referência que você faz em relação à facilidade de você ter acesso a esses materiais, esses genótipos, esse germoplasma, essa genética da Embrapa, é justamente pelo modelo de negócio que a gente tem feito com algumas variedades, é claro que as estratégias da empresa, a necessidade de captação de valor para retroalimentar os programas de pesquisa, tem nos feito avançar em alguns modelos de negócio com o setor privado de captar recurso junto a esse setor para poder fazer essa retroalimentação do programa, mas algumas cultivares e o caso da Vitória é o exemplo disso, que a gente adotou um programa de oferta pública que a gente chama, então a gente desenvolve o material, protege, registra ele no Ministério da Agricultura e oferta ele para os viveristas, os viveristas se credenciam e comercializam a muda para qualquer consumidor, qualquer consumidor pode ter acesso, compra a muda, a gente recebe um royalty no valor da venda da muda, 7% geralmente, mas depois qualquer produtor pode plantar, pode multiplicar o seu próprio material, o produtor compra um determinado número de mudas e depois se multiplica lá e esse é o lado social da Embrapa de retornar também o investimento que a sociedade faz na Embrapa. Eu acho isso fantástico, acho assim, o papel social da Embrapa nesse sentido é muito bom e olha só, a gente imaginava que só tinha uva e vinho no sul, depois com os estudos a gente foi vendo a uva subindo, subindo, a uva veio para Minas, Goiás, lá no Vale do São Francisco, até onde vamos poder produzir uva? Daqui a pouco estão produzindo uva na floresta. Com certeza nas regiões agricultáveis tanto do Cerrado até de Roraima lá pode ser que tenha potencial para cultivar uva, fazendo também um pouco do papel da Embrapa e fazendo referência à questão lá do Vale do São Francisco, hoje lá no Vale do São Francisco 50%, aproximadamente 50% da área cultivada lá é com cultivárias da Embrapa, são cultivárias brasileiras e isso a gente tem tentado promover porque isso pode ser até um apelo até comercial tanto para suco quanto para uva de mesa quanto para vinho você ter um produto nacional não só produzido aqui mas com uma genética desenvolvida aqui no Brasil assim como você tem as variedades francesas que lá na França fazem um marketing muito grande em cima disso. A prova disso são os lançamentos a gente vê lá a grande festa do Beaujolais no voo depois tem os lançamentos enfim a França é essa coisa essa potência toda no vinho mas não só a França tem a Itália tem a Espanha também mas eu acho que nós estamos caminhando para isso Carninho eu acho que nós vamos ter aí no Sul já é um exemplo já tem a festa da uva tem várias coisas mas eu acho que isso pelo que a gente percebe esse cultivo o brasileiro está cada vez mais amando o vinho a gente adora uva mas aquilo que era aqui no Centro-Oeste a gente só acostumava no Natal comprar uma caixa de uva agora essa coisa está ficando mais comum tomar vinho passa a ser um hábito do brasileiro e eu queria aproveitar esse tempo que nos resta aqui de programa esses três minutos para você poder falar nós falamos muito das coisas boas não é para falar das coisas ruins mas é é para falar dos desafios agora eu queria que você dissesse quais são os desafios para a gente continuar trilhando esse caminho do sucesso é a Embrapa tem como toda empresa vários ciclos e a gente tem passado nos últimos cinco anos praticamente um ciclo de realinhamento da empresa redirecionamento das diretrizes e forma de a gente se relacionar não só com o produtor mas com o setor privado vamos dizer assim envolvido com o setor do agronegócio e a gente tem buscado assim como toda empresa pública captar recurso de outras fontes que não só do governo que inevitavelmente em algum momento sofre alguma dificuldade então a gente tem para dar mais também celeridade aos processos ser mais ágil ser mais rápido para entregar aquela solução tecnológica que o setor precisa a gente tem nos associado muito e feito parcerias com o setor produtivo o setor privado então não só no desenvolvimento de cultivares mas desenvolvendo desenvolvimento de outros ativos por exemplo o ano passado nós lançamos um aplicativo chamado Crops é um aplicativo de celular de internet ligado à internet que ele faz o monitoramento baseado em condições climáticas de luminosidade temperatura orvalho molhamento conforme a estação do ano ele vai auxiliando o produtor e fazendo alertas se tem probabilidade alta ou não de ocorrer uma determinada doença no vinhedo dele então isso permite com que ele faça a tomada de decisão mais assertiva no sentido de aplicar ou não em que momento aplicar em que produto aplicar e isso faz com que ele seja menos mais econômico possa reduzir as aplicações ou então se ele tiver que aplicar ele vai ter uma eficiência produtiva maior esse aplicativo que eu estou falando porque foi desenvolvido com uma empresa privada a Embrapa entrou com o know-how técnico o know-how especialização da fitossanidade conhecimento da videira a empresa com o conhecimento da informática e agora comercializando licenciando esse aplicativo para os produtores então e obviamente que a Embrapa colocou recurso e a empresa coloca recurso também para desenvolver esse ativo de forma conjunta então esse é um desafio então a gente fazer parcerias se aproximar do agro se aproximar dos produtores ouvir realmente qual que é a demanda deles para a Embrapa porque antigamente a gente tinha a estratégia de vislumbrar uma visão de futuro e imaginar qual seria a demanda do setor e ofertar tecnologia para eles conforme a nossa visão hoje a gente tenta equilibrar esse tipo de estratégia 50% mais ou menos a gente tenta fazer ouvindo o setor o que realmente eles precisam que a Embrapa faça e outros 50% a gente com a visão de futuro com base nos estudos que a gente faz e vislumbra que futuramente pode acontecer um problema a gente já até para ter mais celeridade na entrega do resultado da solução do problema a gente tenta ofertar alguma coisa e aí nesse sentido alguma coisa de mudança climática que muitas vezes o setor não está vivenciando no momento mas a gente imagina que possa ser um problema no futuro e a gente já vai trabalhando alguma coisa Adeliano Carnin muito obrigado pela sua participação aqui no questão de ordem do Agro Mais quero te agradecer imensamente saúde para você para o trabalho da Embrapa Uva e Vinho aí Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul muito obrigado eu queria também agradecer a você que acompanhou de casa essa entrevista super interessante sobre uva e vinho esse conhecimento da Embrapa que está sendo colocado à disposição não somente dos produtores para o comércio mas também para todos nós brasileiros podemos consumir uma uva de mesa e tomar um vinho saúde para vocês até o próximo programa E aí Legenda por Sônia Ruberti